É mais uma da Ciclone Prestar eu não presto, mas meu beijo é bom Cara de boba, mas é cena Vem com a safadeza que eu faço valer a pena Pra se apaixonar depois que provar do problema E beijar minha boca com gosto de ice Soca com força e eu pedindo mais O chão com um soquinho, que é bem gostosinho O que tu pedir eu vou dizer que sim Se querer alguém que não vale nada Pode me levar pra casa Se querer alguém bem desenrolada Que adora ficar pelada Se querer alguém que não vale nada Pode me levar pra casa Se querer alguém bem desenrolada Que adora ficar pelada Se querer alguém que não vale nada Pode me levar pra casa Prestar eu não presto, mas meu beijo é bom Cara de boba, mas é cena Vem com a safadeza que eu faço valer a pena Pra se apaixonar depois que provar do problema E beijar minha boca com gosto de ice Soca com força e eu pedindo mais O chão com um soquinho, que é bem gostosinho O que tu pedir eu vou dizer que sim Se querer alguém que não vale nada Pode me levar pra casa Se querer alguém bem desenrolada Que adora ficar pelada Se querer alguém que não vale nada Pode me levar pra casa Se querer alguém bem desenrolada Que adora ficar pelada Se querer alguém que não vale nada Pode me levar pra casa